Você que está recebendo a sua receita agora, antes de você assistir e aprender a fazer esse bolo molhadinho de limão bonina, eu peço para você clicar no sininho para você poder saber quando nós estamos postando uma nova receita e também põe no compartilhar, para compartilhar com os amigos, com quem você gosta, porque isso aqui é uma delícia. Bata as claras em neve. Em outro recipiente, acrescente as gemas, o açúcar, o suco do limão, a farinha de trigo molina e o fermento. Bata bem, deixe bem homogêneo, inclua as claras, acomode uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno médio ou baixo por 40 minutos mais ou menos. Retire do forno, espere amornar, regue com um refrigerante de limão e para cobertura, em uma tigela, misture o crinx, o açúcar do confeiteiro e o suco de um limão. Espalhe sobre o bolo e finalize com zestes ou raspas de limão. Bom apetite!